Nesse segundo episódio, a gente vai triturar aqui agora a calabresa, gente. E aqui eu dou preferência pra tirar a pele. E pensa num negócio grosso. Jesus, quando eu segurei esse trinco, eu fui enfiar no buraco num corpo. Tive que abrir ela no meio. Aí eu acabei, até que eu ri aqui no momento. Que eu falei, Jesus, que trem grosso é esse. Aí foi só jogar lá dentro e triturar tudo. Vocês, não sei se vocês observaram, mas eu mudei o que cortou a moçarela pra o que vai cortar a calabresa, que são cortes diferentes. Então, quando você tem esse processador aí, vem várias ferramentas que vai cortar de forma diferente. E aqui eu acabei de cortar ela e já vou colocar a calabresa pra poder dar uma passada nos temperos com cebola. Então, assim, daria pra mim fazer a receita só com a calabresa triturada. Mas eu gosto de sempre dar uma queimadinha no tempero pra poder colocar a calabresa dentro. Enquanto aqui frita a cebola, eu vou ali preparando já a massa. A gente colocou ali três ovos, duas colheres de azeite e meia caixa de creme de leite e meia caixa de leite. Porque é o que eu tinha nessa caixinha, mas eu vou ter que abrir outra pra colocar mais leite. Aqui já murchou um pouco a cebola, agora foi só a gente colocar a calabresa e deixar ela começar a passar aqui. E aí, vamos pro próximo vídeo, que é o terceiro passo, que a gente vai tá no passo a passo, tá bom? E aí, vamos pro próximo vídeo.